Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o nosso Código Tributário Nacional, CTN. Aqui é o professor Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Relembrando mais uma vez que se você quiser ser aprovado nos cargos de Auditor Fiscal Tributário Municipal, Auditor Fiscal da Fazenda Estadual ou até mesmo Analista Tributário ou Auditor Fiscal da Receita Federal, o CTN, o seu conhecimento é imprescindível. Se você não conhece o CTN, você vai sofrer para passar na prova e depois vai sofrer para desempenhar o seu trabalho, porque as suas fiscalizações, os seus procedimentos têm que respeitar o Código Tributário Nacional, senão eles correm grande risco de serem anulados, serem jogados no lixo. Beleza? Vamos então à questão de hoje. Questão número 13 do CESP e SEBRASP para ser fase do Distrito Federal, cargo de Auditor Fiscal no ano de 2020. No que se refere à aplicação da lei e responsabilidade tributária, julgue o item seguinte. O CTN admite a aplicação do princípio da insignificância aos ilícitos tributários, de modo que a ocorrência de infração fiscal depende da análise da efetividade da extensão dos efeitos do ato. Então, cuidado com essas questões. Veja o que ela está falando. Está falando do CTN. O CTN admite o princípio da insignificância? O que vocês acham? Não. Artigo 136. Salvo disposição de lei contrária, responsabilidade por infrações de legislação tributária, independente da intenção do agente ou do responsável, da efetividade de natureza e extensão dos efeitos do ato. Então, não existe princípio da insignificância no CTN. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, eles possuem súmulas determinando o valor a partir do qual uma infração tributária que seja menor a esse valor, ela seria considerada insignificante. Mas o CTN não fala nada disso. O CTN não é o STF, o CTN não é o STJ. Então, a assertiva está errada. Cuidado, amigos e amigas. Beleza? Então, é isso aí. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda. Meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Obrigado por permanecer agora, agora não, até o final desse vídeo. Forte abraço e até o próximo. Valeu.